Música Fala galera, pessoal com o canal Dicas e Pescas Hoje vou mostrar mais uma dica pra vocês E agora a gente vai falar sobre o Frog da Riga Então solta a vinheta aí Música E aí galerinha, então vamos lá fazer a nossa montagem aí do Frog da Riga Bom, é muito simples, tá galera Eu tô aqui, deixa eu usar uma separadinha aqui, ó Tô aqui com a minha linha principal, correto? Tá, tá vindo aqui da minha carretilha, do meu molinete Tá, o que que eu vou fazer? Bom, a exemplo do Texas Ring, você vai ter que escolher aí Uma chumbada dessas de oliva Ou redondas, tá Nessas que dê pra poder passar aqui o A sua linha principal Por dentro dela, tá E aí você vai colocar aqui então O seu anzol offset junto com o seu chat, tá Só que Primeiro, se eu for fazer desse modelo aqui Desse tipo de montagem O que que eu tenho que ver na hora, o que que eu vou precisar Tá Se eu for usar esses feijõezinhos aqui Que são aqueles stoppers, né Que a gente fala Eu tenho que passar primeiro, tá Colocar na minha linha principal primeiro Ou Se você quiser usar o modo econômico Que é o que eu mais gosto de usar É você usando aqui, ó Uma outra linha de nylon Um pouquinho mais fina 025, 020 Pra poder fazer a montagem Eu acho mais Eu acho legal Na minha parte eu gosto mais de fazer assim Porque se eu quiser mudar Eu posso só tirar a linha Não preciso estragar o stopper, tá O stopper pra outra coisa Então eu vou fazer desse modelo aqui Bom Primeiro de tudo Eu vou ensinar pra vocês Como é que vocês vão Vão colocar aqui o seu anzol É No seu shed ou camarão No shed A barriga Mais arredondada Ela fica pra baixo Então o anzol Pra ele ficar nesta posição aqui Pra ele ficar nesta posição aqui Você tem que colocar ele ao contrário, tá Eu já mostrei nas outras filmagens Aí nos outros vídeos Como é que você faz pra iscar ele, tá Então vou aproveitar e dar outra Novamente uma dica pra vocês aqui Bom Sabe o olhar Ele tem que ficar rente A boquinha aqui Seria a boquinha do shed, tá Então eu meço mais ou menos aqui Onde o anzol tem que sair Pra fazer a curva Então é coisa aqui Mais ou menos de um meio centímetro Por aí Já vai dar pra fazer essa curva, tá Então essa é a primeira etapa Pega bem no meio, ok Encaixa Bem no meio certinho Sem errar Crava O anzol Já viu que passou aquele meio centímetro Já vira Ok Virou Vai embora Atravessa o bicho Aí pega por aqui Ok Já vem fazendo a curva Assim, ó Pronto Olha lá Ficou certinho do jeito que eu queria Tá Agora essa parte aqui O que eu meço aqui Olha Eu quero que ele fique bem aqui assim, ó Bem colado Pra quando ele atravessar Ele vai ficar firme O shed vai ficar bem reto Então eu seguro com o dedo Ou marco com Uma caneta Alguma coisa Viro ao contrário Dobro E bem naquela parte assim, ó Que eu marquei com o dedo, ó Eu tenho que passar o azol Então eu já miro direto E atravesso Atravessou Ou Já caiu onde eu queria Certo? Aí aqui você pode chegar aqui, ó E dar uma empurradinha aqui assim, ó E dar uma cravada nele E voltar Pra ele fazer isso aqui, ó Que aí quando passar na galhada Aqui assim Ele já fica Imune E se o peixe bater Ele escapa facilmente aqui Já pega na boca do peixe Ok? Bom, essa é a primeira parte Vamos pra segunda? Bom, eu pego a minha linha principal Lembrando Se eu for usar o stopper Eu tenho que colocar agora Pego se eu for usar o stopper agora Que eu não quero mostrar agora Eu quero mostrar do jeito que eu gosto É Passo aqui por entre Por entre a linha, né Seguro Aqui, ó E puxo o stopper Até passar Mas eu vou fazer do outro jeito Bom Vou escolher a correnteza Como é que está a correnteza Muito forte Muito fraca Pra não me dar problema Então eu vou usar esse aqui, ó Que eu já comecei mostrando Esse mais pequenininho Vou colocar ele aqui Passo ele no olhar Atravessou Pronto Tranquilo Bom Neste caso Não necessitaria de uma miçanga Mas Se no acaso Você não quiser desmanchar o nó Ou tirar o stopper Que nem no caso eu falei Você faz o seguinte Você pode afastar O nó, né No caso Pra virar um Texas ring Ok? Ele fica solto Arrasta até o começo do nó Sei lá Pra ele ficar tipo Um Texas ring Né Ou separa um pouco mais no meio Vira o Carolina ring Ok? Mas Aí Nesse caso Se você for mudar novamente O ideal é que você coloque Uma miçanga Então vamos colocar Para não ter problema Ah Esqueci Coloco a miçanga Coloco a miçanga aqui Ó Tá Coloco a miçanga Junto Tá E aí Aqui O que que eu faço Pego Já dou O meu nó De preferência Já vou prender ele aqui Tá Foi forcado Não Único Aí você escolhe Lubrifica sempre Tá Eu como não vou usar agora Não vou lubrificar Mas vamos molhar aqui Molhar um pouco de saliva Prendo Pronto Corto o excesso aqui Ó Pra deixar bem bonitinho Tá 2mm Tá ótimo Tá vendo Agora o que que eu vou fazer aqui Galera Pra virar o Florida ring Eu tenho que encostar a miçanga E encostar aqui Pra que isso não fique assim A gente vai entrar com O nosso Nó de correr Tá Ou não Não vou usar o stop Então vou pegar aqui a metade Eu vou deixar o link na descrição Como é que faz esse nó Tá Pra gente não perder muito tempo aqui E já vou fazendo Tá É muito fácil Muito simples de fazer Então Não tem muito segredo Vou dar meu nó de correr aqui Tá 4 voltas Puxo Puxo Estico Puxo Pronto O meu nó de correr já está pronto Vou tirar o excesso Não muita coisa Tá Pronto Só isso aqui Tá O que acontece O chumbo bate aqui Ok Só que O Florida ring É assim gente Ó Ele fica como um jig head Você tem que puxar o seu nó de correr Até encostar no chumbo Assim O chumbo não pode se mexer Ele vira um jig head Tá Ele vira um jig head Você arremessa na galhada É mais provável que você não tenha mais É Um jig head Ou então você quer mandar lá no meio da galhada No manguezal mesmo Pra trazer o peixe pra fora Essa dica aqui é eficiente Porque consegue arremessar Não ir rosca Tá Então eu acho Essa Essa Dica A mais valiosa de todas Aí no caso O mangue já abaixou bastante a água Tal Você quer abusar um pouco mais Você puxa Pra trás Ou pra frente E vai virar aí O famoso Texas ring Pra você continuar fazendo o seu trabalho Ok Então essa é a dica de hoje Galera Espero que tenham gostado Deixe o seu like aí Pra ajudar o canal Um abraço Tchau tchau Fácil né galera Então Faça a montagem aí Pode jogar a galhada Tranquilo Não vai ter problema nenhum Muito fácil Não vai enroscar Ok Então Curta a nossa página no Facebook Baixe o nosso aplicativo Para celular Dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibas .blogspot.com.br Também não se esqueça Se inscrever no canal Dá aquele joinha Pra ajudar aí O nosso canal aí E outros pescadores E é isso aí galera Um abraço Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho